A partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, 10 de abril, os contribuintes podem consultar o lote de restituições residuais do Imposto de Renda à Pessoa Física referente aos exercícios entre 2008 e 2014. Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para os mais de 76 mil contribuintes vai ser feito no dia 15 de abril, totalizando R$ 150 milhões. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode, a partir desta sexta-feira, consultar o site da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto